Olá pessoal, sou o Dr. Cabo e uma super dica para você que tem um Corsa, um carro GM e está com um zunido. Você jura que é bomba elétrica de combustível zunindo dentro do carro? Mas na verdade não é. Aqui atrás você encontra uma peça aqui, está vendo? Esta peça aqui tem duas mangueiras, você pode ver, uma mangueira e duas. Essa caixinha aqui, essa mangueira vem puxando os gases do tanque, passa por essa caixinha e essa mangueira leva até a frente do carro os gases do tanque para evitar de jogar no ambiente aberto. E ela vem dar nesta mangueira aqui, aqui tem um vácuo. Quando você liga o carro e forma vácuo, aquela peça ali vibra, ela vibra terrivelmente. E você jura, você chega a trocar a bomba de combustível achando que é a bomba de combustível que está vibrando zunindo dentro do carro. Quando você vem e coloca a mão aqui com o carro funcionando, você vê que a vibração vem daqui e não do tanque, tá bom? Você pode até jampiar a bomba elétrica de combustível aqui, que nem eu jampiei, que o barulho não faz. Quando você liga o carro, o barulho começa a fazer, por quê? Forma vácuo no motor, aquela mangueira chupa, chupa os gases do cárter, desculpa, do tanque, fazer besteira, puxa os gases do tanque e ela começa a vibrar aqui, está vendo? Logo atrás da tampa de alimentação de combustível do Corsa, tá? 98, 97, valeu? Um abraço para o teu carro, você escreve aqui em cima. Zunido, nojento, hein? Troca muita bomba de combustível.